Boa bola, quem sabe agora, vai chegando bonito, vai de cabeça erguida, vem, 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 aí ele se livrou da bola, né, cruzou para a confusão no meio da área, ela se morre na travessão, olha o que ele está rodando por aí, o passe é bom, vem jogando a bola por aí, vai de olho nesse ataque, bola cruzada na área, bola para o meio da bagunça, o goleiro aposta de soco, faz o que pode na proteção da bola, cruzou para a confusão no meio da área, é isso aí, é gol, não pode desistir não, se caprichar é gol, cruzou para o tumulto, 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 e aí e aí olha para quem está jogando pressionado por uma vitória para subir, sair na frente no começo do jogo já ajuda muito cara, marcar logo de cara ele tem muito despeito no jogo online Thiago, o ideal é tentar ampliar a vantagem para ganhar tranquilidade, AutoNAS Olha, ele esta apontando por aí, o passe, subiu de cabeça e é gol, gol, gol! A posição é boa, belo gol! O goleiro esta dando uma dura na defesa, e tem toda a razão etc. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto